Na data de hoje, de junho de junho, a 24ª Delegacia de Polícia deflagrou a operação Ultimato, visando cumprir dois mandatos de prisão em relação a criminosos que praticaram pelo menos seis crimes de roubos a estabelecimentos comerciais na região de Ceilândia. Esses roubos foram praticados por eles e utilizavam duas motocicletas que eles mesmos roubaram na região administrativa de Sanobai. Essas motocicletas já haviam sido apreendidas em data pretérita, assim como os capacetes que eles utilizavam nas ações.